Um ponto fraco. E um ponto fraco pode ser explorado. O dele é uma excelente aluna de 11 anos de Gotham City. A filha dele. Então ficamos de olho nela e esperamos. Você devia falar mais com a mamãe. É, eu sei. Ela passa muito tempo na cama. Ela ainda tem saído de noite? Pai, tudo bem. Eu posso tomar conta dela. Já sei fazer panquecas agora. Olha, amor, isso é maravilhoso. Mas ela que devia tomar conta de você, sabia? Assim que as coisas deviam ser. Eu quero que venha morar comigo. Tá legal? Eu consegui alguns recursos. Vou arrumar um lugar pra gente. Vai ser ótimo. Tá legal? A mamãe diz que eu não posso morar com você porque você mata pessoas. Isso não é verdade. Isso é mentira. Ela está mentindo pra você. Papai, eu sei que faz coisas ruins. Não se preocupe. Eu ainda te amo. Vem. Pegou ele? Eu não. Só dei uma dica anônima pra uma certa pessoa em Gotham City. A gente vai resolver. Tá? Acabou, pistoleiro. Não vou lutar com você na frente da sua filha. Papai, por favor. Zong, sai! Por favor, papai, não faz isso. Por favor. Não faz isso. Eu te amo, papai. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo.